E aí, tá me achando muito gostoso. Quando você viajar, eu vou causar, eu vou causar, eu vou causar porque eu vou te arrasar, eu vou te arrasar, é só você ir viajar que o ciúme vai impregnar, que o ciúme vai bater e você não vai se conter, porque eu vou botar pra fuder. Você vai causar, ele tá dizendo quando eu causar. Quando você pegar o avião, você vai ver o seu doidão agindo até um sonho. Ele tava dizendo aqui, ele disse que eu fazendo uma massagem mesmo quando você viajar, eu vou soltar. Pode não, eu tô indo a trabalho. Ele tá indo a trabalho? Olha, falho é o que eu vou lhe dar quando você viajar. Esse cara não sabe fazer uma massagem sem sapadeza não. Eu tenho que relaxar, é porque minha massagem ela é corporal. Ela não é só o pescoço não, ela é todo, o corpo todo, a luz das minhas mãos. Saia, velho. Eu preciso conhecer o seu corpo. É, deixa eu ir banho. É sério. É. Eu preciso conhecer o seu corpo. Calma, mano. Calma. Saia. Parou. Esse cara é um taratão, velho. Não, não é costume. A gente vai ver que aqui tem mais espaço. Pega. Pera aí. Puxa. Saia. Esse cara é um taratão, velho. Sabe. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. E já vai indo? E já vai indo, é? Eu não. Não, ele tá fechando a porta pra ficar um pouco. Já tomou café? Granola. Liga o Lucas que a gente discutiu ontem. Por quê? Porque ele não queria me deixar jogar. Eu me vi discutindo com ele, tu foi um. Você não pegou o peito? Eu não peguei um. Pegou. Ele queria pegar o azulzinho e... E aquele que você tá querendo tanto, a menina pegou? Foi, preto. Oi, você tá querendo, tá? Você tá querendo, tá? Eu sou massa, né? Você tá pegando o professor. Eu não peguei depois. Eu pensava que era enrolada, mas ele pegou todos, eu não peguei nenhum. Diga aí. Esse é o Jack e esse é a Pink. Gente, Diogo não dormiu novamente em casa. Gente. Não tá aqui não. É lá, Eni. Diogo não dormiu em casa de novo. Eu não acredito. Eita, caceta. Olha, menina. Diga. Ele gostou, viu? Não dormiu em casa, olha. Essas suas amigas não tem casa não, olha. Tem sim, inclusive vão voltar hoje pra casinha delas. Aquela de verde é grandona. Deixe ela. Bora acordar que já tá tarde. Levanta, bora. Boa. Boa, Arthur. Cadê o controle? Pra... Pra abrir essa... Ah, se acha o controle, bota o moral. É como elas são baguncinhas. Eu acordei seis horas da manhã sexta. Acordo uma hora dessas. Deixa a vida do povo, Arthur. Parece uma velha chata. Que doideça. Vem a sua mãe. Bora, grandona. Bora, bora. Isso. Que doido. Quero ver a sobrinha. Gente, você tem uma testa grande. Pare com isso. Pare com isso, Arthur. Esse quarto tá com o fedor de peixe. Até sair. Quem perdeu, gente? Esse menino é péssimo. Tio, ama? Amiga, ele se mete na vida. Não lindo. Não, mentiu. Não. Não, Fofolete. Não. É, ele abre tudo. Ele se mete em tudo. Não aguento mais. Tio, 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 Tio. É, é o Pikachu. Quem é? Tio, Tio. Tio, Tio. É o Tio aqui, não. Não, ali é o Pikachu. Não, Tio aqui não existe. Você já botou um nome no boneco e é meu. A gente não batiza o que é dos outros. Ele paralisa também, às vezes. Mas essa bagunça, como é que eu vou botar cadeira? Ai, ai. Tem até areia nessa cadeira? É as coisinhas dela. É, tem areia na cadeira. Foi pra praia. Porque a gente foi pra praia. Sim. Mas não poderia deixar a cadeira aqui, não? Eu vou dizer ao Lucas que se eu usar, me levar com espelho. Ele sabe, meu amor. Não precisa dizer. Ele. Isso mesmo, Fé. Isso mesmo. Não, se você quer o Pikachu, vai precisar da ajuda das pessoas. E aí? Vai lá, Grandelhão. Sobe na cadeira. Não, suba não, suba não. Não, melhor não. Prestei coisa. Vai brincar, vai. Você vai pra casa hoje, não vai? Vai que estuda amanhã. Boa tarde. Sim. Vai brincar com o Lucas. Porque o Lucas tá doido pra brincar com você. Tchau. Vai. O dele é falso, não tem a maçã não, ó. Mas é porque é a maçã. Ah, peraí, peraí. Ele vai ter que tirar do carregador porque tá gastando muita energia. E agora bora ver seu iPhone mesmo. E aí? E aí? É, meu filho, é iPhone sim, velho. Eita. É, meu amor. A maçãzinha tá aqui embaixo. Agora não sei pra que veio do Paraguai. Que aqui em Maceió tem? Qual delas é a minha melhor amiga? Qual delas? Vamos ver se você me conhece agora. Pense bem. Olhe pra... Olhe pra cara delas. Qual é a mais velha? O grandalhão. A mais velha, Bruno? Não, olhe direitinho pra cara delas. Quem é a mais velha, Arthur? Olhe direitinho, Arthur. Já tá induzindo a criança, já tá induzindo a criança a dizer que sou eu. É da testa grande? Grandalhão também usa tanto brinco. Todo mundo usa brinco aqui, Arthur. Até o Lucas. Não, o menos o Lucas. Ah, tá. É o grandalhão que botou em mim. Foi? Foi. Ixi, então é tudo gay. Pai! Vai pra casa. Elayne! Vai, Elayne, leva pra casa. Vai, ligeiro. Vai pro que, Elayne. Viu? Bora, sai. Sai, tô lhe vendo aqui. Vamos. Elayne! Vai, já vai pra casa, já. Bora. Isso. Bora. Vocês usam brinco. Não quer nem rezar, né? Mas a gente reza, querido. Não reza, não. Reza sim. Não reza, não. Reza sim. Não reza. Reza sim. Não. Qual é a oração que você sabe? Hã? Qual é a oração que você sabe? Sabe o Pai Nosso? Sei. Como é que reza, Pai Nosso? Santo anjo do Senhor, pelo menos. Volte, tu sei. Bora, santo anjo do Senhor. Santo anjo do Senhor. Meu zelô. Bora? Hum? Vou contar. Bob Estrela foi pagado no hospital ontem. Por que? Você acredita? Porque ele ficou tão ansioso. Pode ter um babado? Ele ficou tão ansioso. Isso é babado não, é hospital. Ele ficou tão ansioso que... Eu vou contar vocês. Conta logo. Pega aí, Nuno. Me vou. Você acredita que a Condizila vai soltar um clipe que ele tenha feito com a Nicole Balls? O devagar, devagarinho, que ele tenha feito esse clipe. Já tinha gravado. Há muito tempo. E aí conseguimos a Ibertal na Condizila. Aham. E aí, pronto. Ele esperou tanto por isso, pois ele foi parar no hospital. Desmaiou, teve uma crise de estômago, não sei o que, para ir no hospital. Nossa, crise de ansiedade. Mas tá bem já, já tá bem. Você acredita? Oi, gente. Bom dia. Helena aqui. Passando para avisar que trouxe Bob aqui no hospital. Já que o Bonito não tá dormindo aqui, vou mandar as coisas dele pro hotel. Tchau, Marinho. Opa, pega aí. Chato, Marinho. Bora. Vai ser desfejado. Deixa eu dizer, vai, que o nosso convidado tá chegando. Porque o Diogo não tá dormindo aqui de jeito nenhum. Eu soube que ele tá, vem cá. Fazendeiro. Ah, minha filha, tu fora. Então por isso que ele foi. É, achei que nem ruim. Ah, olha. Né, o Chique. Olha como ele é fazendo o meu banheiro de varal. De onde? O que rolou, Bobão? Rapaz, é uma toa, assim, à noite, né? E muito, né, coisa, assim, comentei. Mas já tô doido pra ir embora, olha. Mas já libera. Mas você tá ansioso por quê, Bobazzo? Você tá sabendo. Tem um aqui pra você que acabou de chegar. Olha como ele... O Bafo. O Bafo. Ó. Não dormir em casa novamente. Não? Não? Não. Deixa eu ver se o cheiro... O cheiro tá vindo aqui. Cheiro de... De chibata da porra. Esse cara aguenta. Vem titio ali não aguentava. Tá tão cirmado. Tá lendo, né? É. Passou mal, Bob. Vai lançar um clipe hoje. Preparar no hospital, você acredita? Eita porra. É. Mas tá bem, já. Se recupere que os seus seguidores já, que não parem de perguntar por você, vai lhe dar um presente hoje. Esse clipe lança que horas? Lança... Eu posso falar? Pode. Pode. É o clipe... O devagar. Devagar. Lança no canal da Pondesila às 18 horas. Na brincadeira, nada, nada, tudo, tudo, virou uma coisa séria. É. Que o povo não pare de cantar. É. E tem uma pessoa conhecida no clipe. Eu já disse, cara, Nicole. Já falou? Já. Já? Rapaz, tá me dando draminha aqui. Tô ficando com um solinho safadão. Pô, faz o seguinte, olha. Quando dá 18 horas, esteja recuperado, que esse clipe vai estourar. Porque o clipe ficou muito engraçado, devagar, devagarinho. Eu vou ter que ligar, melhoras aí, rapidinho, que eu vou receber uma pessoa muito foda. Ei, mas eu tô bem. Quando eu sair daqui, você... Quando eu sair daqui, eu vou aí. Não, não, meu amor, não venha não. Vai descansar. Viu? Não, venha não. Não, quando a gente passa mal, entra pra casa, é pra casa dos outros, não. Viu? Rapaz, todo mundo vai pra aí, menos eu. Não, você já veio. Beijo às 18 horas. Caiu. A ligação cai... O Lucas foi levar tudo, vamos lá, ao que interessa. Menino, você não tá dormindo em casa, não? O que é que tá rolando, hein? Você apaixonou aqui por Aradouz? Não, eu vou fazer uma aula. Você quer ver os assuntos que eu estudei? Não, eu quero ver, não. Eu te falo. Não, não, eu quero ver, não. Calma. Eu estudei batistaca, borboleta paraguaia, canguru perneta, chave de coxa, voo da garça, carrinho de mão, essa você não conhece, né? Garrafa, coqueirinho baixo, linguada de bode. Você só tá acostumado com papai e mamãe, né, bebê? Linguada de bode? Uma vaca velha dessa. Porque tem gente que toca a gente de maneira diferente. Ih, é. É. Tocaram ondo de maneira diferente. Nem responda. Dois metros e meio, ó. Ai, 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 ai. Logo você falando isso, ó, ai, ai, ai. Você. Uma lápia de homem. A rainha da chibata tá falando isso. Pega aí. É. Quem é porque você não sabe, não? De que? Toda hora pega a Lucas aqui e arrasta pro quarto. Viciada. Colocou o chip e tá viciada. Colocou esse chip e ficou viciada. É o dia inteiro. É o dia inteiro no Fuku, Fuku. Para, cara. Para, cara. Isso é um vício frenético. Você tem que parar com isso. Esse chip deixou você louca. Você tá louca com esse chip? Você ficou louca. O chip tá desesperado. Não, não precisa de chip. Tá parando pra pensar que se o Bob, em um simples lançamento de clipe, já foi parado no hospital, imagina o primeiro show. Ele tem o coração preparado pro sucesso que ele vai fazer, não? Você, sua influência, seu poder de persuasão. Que nada. Eu sou uma pau. Nóthole. Amigo, você tem noção que você estourou um cara que tá há 25 anos patinando, tentando fazer sucesso no Kimplato. E, de repente, o cara tá sendo falado pra tudo que é lugar. É como você é nojenta. É como você é nojenta. Que você conhece seu p... Fazer o que ama, mano. Tem noção que esse cara aqui, que tá todos os dias aqui, levando essa pranchinha aí na mão, ó. E fazendo aí, ensinando uma galera, ele e tantos outros que ficam aqui, que hoje eles se inspiram em você, cara? Oh, graças a Deus. Tem noção disso? Não só ele, mas como tantas e tantas gente que tem o mundo todo aí afora. Ah, uma história que eu acho que Deus me usou, né? Pra que as pessoas possam se explicar. Macho, e conhece... É complicado demais. E conhecendo você agora, a gente já conversou pra caramba aqui. Já chorou, já. Já caiu na lágrima já. Ei, rapaz. Eita. Ei, rapaz. É chato igual a mim. Ei. Eita, essa cachorra é isso. Oi. Rapaz. Já chegou da bagunça. Ei, velho. Filha Olha Cleb Cleb já é um amor Cleb já é um amor Ei, mas vamos dizer coisa você, velho Na moral Tô feliz demais ter você aqui comigo, sabia? Tô feliz demais, velho Você é foda Vocês não fazem É, cara, é nosso campeão, cara Ei São lindos, né, velho? Tem mais um, hein? Não, tem mais um Tem mais um Lucas, já viu que chegou? Eu vi que chegou Viu que chegou? Eu tava perguntando o Italo Tenho certeza que todo mundo tá perguntando isso a você, Italo, velho Como é Ser campeão mundial de surf E agora campeão olímpico O que é que tá passando aí nesse coração? Meu golvão tá acelerado já faz uma semana já, cara Ei, cara, eu não caí Zero caiu a ficha ainda Não, não É o que eu tava falando Quando eu tô em casa com meus amigos Parece que tá tudo normal Nada aconteceu A vida normal Só que aí quando eu saio de casa E que eu chego na praia Que eu vejo a galera lá Todo domingo Poxa É, eu tô saindo do mato Eu tô aplaudindo Eu sou vergonhoso demais, pô Ei, você veio embora do nada Você ganhou o negócio lá No outro dia Você já tava aqui Não, eu já tava surfando de manhã Pra ver a mãe É, vi na mãe Meu pai ficou com raiva Por quê? Eu cheguei em casa e falei Mãe, cadê meu pai? Ele tá em casa com raiva Porque você não quis fazer carreata Você não deixou meu crédito O pai é o oposto, né? Não, eu juro a você Ele tava Ele chegou em casa Tipo assim Cabeça Porque ele queria mostrar o filho Aí eu falei Vai lá pegar a medalha Eu vou te mostrar não Porque o senhor não viu me receber ontem não Só tava a minha mãe Eu cheguei três da manhã Aí depois ele se saiu, sabe? Ele caiu assim Aí ficou Ele tem que ir Me dar um abraço Entendeu, né? É Só que ele ficou bravo Ele queria que eu passe na rua Carreada, pá Aí não Eu fiz uma história tão bonita Algo tão legal E depois, poxa Vai que a galera faz festa Aí agonimera todo mundo E aí Foge do limite, sabe? Tão legal Ei, o Itamão Eu vou dizer uma coisa com você, velho Você tem a energia do que você também, irmão Você é do bem demais, macho Agora eu entendi Agora eu entendi Quando ele começou a falar a entrevista Eu falei que algo que me conectou muito com ele Que foi quando ele falou O quê, querido? Só entender Não Tá bom, só Foi quando ele falou Foi quando ele falou da avó dele Que ele falou que todas as conquistas Que vem à mente dele Que Deus tá realizando na vida dele Lembra da avó E automaticamente isso acontece comigo Também Na mesma hora eu lembro assim Caraca É que serve Você é muito família, né, macho? É, eu amo minha família E meus amigos E você ainda mora lá até hoje Na Moro em Bahia Famosa É mesmo? Não sei o que você vai se morar Eu saio De jeito nenhum Eu tentei pra procurar E parece que a pandemia veio e falou Você não vai falar não Você vai ficar de uma famosa Aqui mesmo E aí, irmão Eu acho que eu não tenho como sair de lá Mas eu vou lá Bahia Famosa Eu vou chegar lá Você vai me ensinar a surfar Fechou? Certeza? Começou E eu quero conhecer a dona Cate Viu? Você só vai querer pegar onda Ou vai querer mudar o zero pro mundo? Que aí a gente provoca... Não, não vou fazer tudo não Vou fazer tudo o que tiver direito Você sabe que o Luca surfa desde a infância, né? Ah, não, pô, é mentira Eu tô falando Eu tô falando dos querendo entrar no baquilhão pra ele, pô E eu ia aqui e fiquei pensando Eu falei, não, peraí Ele tá mentindo Me diz uma coisa O que é que os próximos passos? Quais são? Vai dar uma parada de loja? Tem mais surf pela frente? O que tem? Surfar, né, véi? Você fica doidinho Vamos ver o negócio desse Fica doidinho, né? Eu tava naquela esquerda ali, ó Aquela esquerda lá Minha cara, pô Isso aqui é... Olha Dando tchau É, é, é Aqui, pô, é ponto de surf, ó Fica um monte, véi Ali você vê Dá pra ver um monte de cabecinha lá na água, né, ó Hoje ainda tem pouco Porque ele tá nublado Mas fica lotado de gente, véi Entendeu? Tem que aprender Aí quando tu for ver Eu te ensino Você vai aprender Pega a praxe aqui, ó Vai lá de manhã Eu sou ansado, sabe? Eu gosto de fazer as coisinhas E meter as caras Vai, galera, aí, ó Tu vai ver Daqui a dois meses O cara não vai estar se falando no bike Vai pra cima, né, o Luca? Vem lá, vai lá Vula, vula Vula Então, na... Olha lá, ela falando aí É o tempo todo aí Diga aí, véi Na frente de casa, bicho Ei, Itaru Olha, ela tá fazendo Eu disse Faça uma coisa parecida com Havaí É Então... Nossa, tudo bem? Prazer Tudo joga, prazer A gente fez show Que isso Olha, pra aí Então ela faz um monte Olha, tá É tudo num coquinho É um negócio diferente, olha Menino quer coisa Qual é o cardápio de hoje? Hoje a gente vai fazer Um salmão Hoje a gente vai fazer Um tomarelo Um gratinado Um abacaxi Também Pra você Você mudou o cardápio? Oi É o que? Você mudou o cardápio, não foi? Não, ela vai fazer uma ilha É, vai ser uma ilha Com inspiração Uma do aí Seu homenagem Seja muito bem Perece, né meu amor? Perece O Ito a gente se fala há muito tempo Ele me assiste há muito tempo Assim como muitas pessoas Que me assistem E gostam Ele fez que nos momentos dele Quando ele perde alguma competição Ou quando ele tá mal E ele assiste a gente E começa a dar risada Ele me assiste há anos E anos E anos A gente sempre bateu um papo E... Esse cara é do Nordeste É nosso Vai inspirar milhões de crianças Então valorizem muito O cara foi campeão mundial já De surf E as pessoas A gente tava comentando sobre isso Mal falavam, né? Porque Tem muito esse eixo Rio-São Paulo Então parece que o Nordeste Tem que vencer duas vezes mais Pra poder ser reconhecido E agora ele venceu as Olimpíadas E aí Todo mundo ficou Sabendo quem era a Ítalo Mas ele já vinha fazendo trabalho Há muito tempo E orgulhando o Nordeste Eu tenho certeza que esse cara Vai crescer Esse baixinho Vai crescer muito, muito mais Então valorizem muito Porque ainda Quem não assiste Ou não sabe ainda Do que eu tô falando Ele é esse aqui Nosso campeão mundial E ele foi o primeiro ouro Pronto, o primeiro ouro Que trouxeram agora Nas Olimpíadas Foi o Ítalo que trouxe E tô muito orgulhoso De ele estar aqui em casa Né? Isso foi semana passada Ele tá aqui com a gente E batendo esse papo Muito feliz Energia boa Eu sempre acredito nisso Atrair energia boa E tô feliz e orgulhoso demais É Nordeste É nosso É Brasil Música Música Amém. Exército, vou soltar uma foto agora com o nosso campeão, nosso nordestino, aí com vocês, já sabem o que fazer, botem pra quebrar, nordeste, caceta! E aí, olha a galera chegando aí, tá vendo aí? Eu vou lá dar um surto com a galera. Será, velho? Já pensou? Eu pego uma, meu amigo. Topa, topo, pô, na hora, olha o moleque lá na equipe. Vamos lá, e aí, eita, cabra, hein? Ei, pô, ia ser massa. Quer, eu vou lá. Oxe, vamos agora, macho. Olha pra isso, olha pra isso, Italo. Eita, tirou onda, meu irmão. Vamos lá, bora. Eu gosto assim de fazer loucuras, entendeu? Vamos embora. Ah, me deixem. É a emissora. Do nada, macho, do nada. Bora? Ei, diga aí, como eu creio. Macho, você é mais doido que eu. Imagina do nada, pra... Ei, imagina do nada, ó. A galera que tava surfando ali, ó. Escavam correndo, ó, ó. Ei, eles surfam lá no final, ó. Aí tá o campeão olímpico mundial entrando na... Diga aí. Diga aí. E aí. E aí, a galera tá doido aí. Imagina. É sobre isso, velho. É sobre expirar, entendeu? Porque todo mundo começa o esporte, uma vez lá. Ó, ele começou numa caixa de isopor. Imagina. Numa tampa... Numa tampa de caixa de isopor. E hoje aí é o maior do mundo. Ítalo Ferreira. Não, mas do nada. Do nada. É isso. Entendeu? É sobre isso. Ah! A vida é um filme. Imagina o que tá passando na cabeça dessa molecada que tá ali. Imagina. Muito feliz também de ter escolhido vir a Maceió depois de uma medalha olímpica mundial. Essa galera já vindo correndo aí. É lá, eles surfam lá. Aí, olha. Pega aí. Tô esperando as ondas. Ó. Vem, vem. Eu só não vou porque eu tenho medo de morrer afogado. Tenho medo do caceta. Entendeu? Você recebeu minha carta? É você que me mandou uma carta, não foi? Foi. Você tem um projeto social de surf? Você sabe que é o Ítalo que tá ali, né? Macho, vai lá surfar, macho, cara. Vou, eu não vou rolar ela agora. Vai, ela espera um pouquinho. Do nada, do nada virou uma, uma como é que chama? Uma, 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 esqueci como é que chama. Ih, gente, como é que ele tava na competição? Vai, Tami, Tami. Ei, o surfista não parou de chegar. Todo mundo, ó. Todo mundo tentando. Aí, vamos lá. Eita, caceta. Tama. Olha. Olha só o negócio dele, fica em pé. Não, e tá dizendo, a gente tá comentando aqui que esse mar, não é fácil de surfar, não. E ele tá sem a cordinha no pé, viu? Se ele errar ali, a prancha ia bater aqui, ó. Boa. Isso! Na frente de casa, né, galera? Olha lá, todo mundo querendo ficar perto do ídolo. Olha, olha, a galera chegando. Brotou surfista, viu? Brotou, meu irmão. É pouca onda pra muito surfista, viu? Olha. Aê, caceta. Tami. Cadê você, meu filho? Isso, levanta, pra gente saber que tá tudo ok. Arrasou. Gente, só pra gente entender. Não pode... Tudo bom, meus amores? Gente, era só uma brincadeirinha. Bora aí, talou! Toma, cacetão! Toma! Menino, ele vem de Borestinho, ó. Maceió! O que foi isso? Ei, botou pra quebrar, macho. Caramba, velho. Ei, e o cara tá... Esse mar é meio dificinho, né? E você não trouxe a pordinha do nosso? Eu já tava vendo aqui. Aí eu passei a unha e acendei. Ah, velho, mas olha a quantidade de gente que parou aqui, ó. Pra te ver, ó. Tem noção? Olha pra isso. Pirada, velho. Ó, olha pra isso. Gente pra caramba. Ó, ei, ei, ei. Pirada, pô. Até com o mestre você chegou. É, eu tô. Tem que tomar um sorvetinho agora, né? Cara, mas tem noção, velho, do que você representa pra essa galera? Pô, pirada, pô. Fiquei feliz demais por viver. Caramba, todo mundo, né? Você, ó, você sabe o que passa na... Olha, você sabe o que tá passando aí na cabeça. Então você tá em Maceió. E eu tô muito feliz de estar recebendo você aqui, certo? Que você brilhe cada vez mais. Que você represente a gente muito mais ainda. Obrigado. Duas vezes campeão e... Tenho certeza que você é a primeira de muitos. Amém, que Deus nos abençoe, né? Ei, eu amei você de verdade, velho. Você me assiste há muito tempo, Ivo? Porra, há muito tempo. A gente tava conversando, mas ninguém... É, viu, né? Eu falei pra Arias que, poxa, é um dos que me animam. Eu acabo perdendo bateria ou acabo perdendo algum campeonato. E... Fico decepcionado com a minha performance de algum tipo, mas... Sempre assisto stories pra... Pra aí sim, né? Voltar pro mundo e perceber que, poxa, não é só aquilo. A gente tem que seguir. Tamo junto, velho. Tamo junto. Gente, sigam mais ainda nosso campeão. Vocês já tão seguindo. Vocês já viram a cara dele toda do que é telemídia, não sei o que. Mas... É. Seguidores meus, podem seguir com muita força. Mandem muitos girassol. Daqui a pouco eu vou postar uma foto linda. Meu Deus, e agora? Como a gente vai fazer? Perdemos o controle um pouco. Vai atender todo mundo? Essa é a parte mais fácil. Então vai lá, tira foto com a galera. Não sei lá, não dá as manolas. Então vai lá, vai lá. Valeu. Pode seguir aí, ó. É nosso. Entendeu? Sigam com muita força. Vamos dar valor, brasileiros. Cada vez mais. Nordestinos. Certo? Dá muito valor. Porque se não der, meu amor, ninguém dá não, viu? Pode seguir aí, Ítalo Ferreira. Aerto, você tá lascado, meu amor. Que hoje não... Eita, é sobre mim também. Caralho. Vai lá ajudar o cara, mano. Em um segundo, parou tudo. Não fez a carreata. Se lascou aqui, Marcelo. Eita, caceta. Um formigueiro. Cadê? Tá ali no meio. Tem nada não. É isso aí, campeão do gol e isso. Eu vim pra filmar de cima. Parou o trânsito, ó. Parou o trânsito. Vem-se embora, Ítalo. Almoçar, menino. Almoçar, rapaz. Suba. Vai embora, mano de festa. Beijo. Meu, deixa o rapaz sem dedada. Deixa o rapaz subir, rapaz. Parou tudo aqui, loucura. Vou fazer aqui uma televisão, gente. Não vou, entendeu? Suba o trânsito da onde? Seu Instagram. O Ítalo me contando que pegou, né? Ele fez carinhos. Eu dirigi quatro horas. Porque eu sou fã da turma de vocês. Sou fã do seu trabalho faz muito tempo. Eu digo, homem. Que honra da puxa, velho. Que honra, de verdade. Ai, sei lá. Eu fico feliz demais. Fico feliz. Eu nunca esqueço uma vez que a Marta. A Marta tem acabado. A Marta, melhor do mundo também. Que é minha amiga. Que eu amo pra caramba. É daqui. Eu nunca esqueço também quando ela tinha ganhado. Mais um título, né? De melhor jogadora do mundo. Eu tinha. Não sei se vocês lembram na época. Que eu tava ganhando uma medalha. Que era barão lá da minha cidade. Da prefeitura. E aí ela tinha acabado de ganhar o título de melhor do mundo. Pois ela veio. E foi lá. Ficar comigo. Isso aí não tem preço não. Sou fã demais desse pouco. Boa tarde. Feliz domingo pra vocês. Direto da cozinha. Fazendo pôquer. Eu vim aqui falar com vocês. E eu vou mostrar que graça que ficaram. Tchau. 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 Olá, boa tarde, meus amores, tô aqui na cozinha, vou mostrar pra vocês o PUC que eu acabei de montar, tá maravilhoso, orgulhosa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu devagar, bem devagarinho, eu devagar, bem devagarinho, eu devagar. Falta um minuto, então espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho. Isso aqui é por causa das espinhas. É o clipe do Bob, vou botar, vou botar, vou botar. Ei, arrasta, gente, arrasta, vamos. Arrasta, dá-lhe cacetada de visualização, vai, é nosso. Bob Estreira, peste. Olha a maquiagem que fizeram em Bob. A maquiagem de Bob Estreira. Ei, meu irmão. Ô, gente, eu tô em choque real, porque assim, eu achava que ele fazia pra conteúdo. Todos os dias que eu tô aqui, eu vim colocando essa mamadreia na boca. Você passou há dois dias botando uma banca na boca. Você é feinha, Simoné, viu? Ele acabou com os melhores amigos, velho. Ele tem um prazer. Filha. Vem cá, vem. Ela tá odiando essa roupa dela, eu conheço. Essa cachorra é chata, meu irmão. Filha. Mãezinha. Cachorro não vem nem a pau, hein. Mãe. Olha, Kleber já tá aqui, precisa nem chamar aí. Vem cá, filhotona. Quer ver ela, vem comigo? Vem, bebê, vem. Vem, vem com o tio. Vem. Vem com o tio. Vem. Daí, dinossauro. Vem com o tio, vem. Agora vem, irmão. Vem. Fez, cachorro. Fazia uma mudança. É a cara do pau. Ela faz de proposta. Ela me chamou, ela foi pros braços. Ela faz de proposta. Já olha pra você, né? Valentina filha. Ela não é a sua mamãe. Olha o chão do que que tem agora. Aê, Carlinho Maia. Você tá influenciando demais as pessoas, viu? Só perdendo ele. Até agora nenhuma dentro. Nenhuma. Cadê o Arthurzinho pra ensinar aqui? Carlinho Maia, eu tô na roça aí. Se quiser um milhinho, pode ir em buscar, né? Pra dar um milhinho. Viu? Estamos aqui. Milhinho assado. Olha aí, velho. E o clipe do... Vocês não vão acreditar. E o clipe do Bob Estrela? Que em uma hora já passou de meio milhão de visualizações no YouTube. A gente criou um monstro? É isso mesmo? É isso que vocês querem? Já vai, né? Olha aí. Uber. Olha aí. Cadê a minha casa? Só Deus sabe. Olha. Pode chocar. E não tem água não, na onde você vai não, na casa dos homens não? É que é muito importante ficar hidratado nos locais. Você vai fazer alguma atividade física. É ver o lubrificante, viu? Sai! Sai! Ai, cada uma que eu... Eu já ia dormir e esqueci de dar boa noite a vocês. Boa noite a nós, olha. Tamo junto. Então, vale. Até amanhã.